E Lê, me diga uma coisa, das perícias que você pegou, daqui a pouco a gente vai falar a quantidade, mas você chegou a pedir majoração, ou seja, o aumento dos valores, e consequentemente o juiz concedeu para você? Sim, teve algumas que eu pedi majoração, algumas eu consegui e algumas eu não consegui, mas o que acontece? Algumas também eu não pedi majoração porque é a primeira vara, então eu lembro daquela dica de que o juiz não conhece o meu trabalho, então eu não quero me climar logo de início, né? Então, aí eu procuro não pedir majoração, aceito a perícia, mesmo sem majoração, e aí a partir da terceira nomeação, aí sim eu já começo a pedir a majoração, já começo a fazer também proposta de honorários. Ótimo, e essa proposta de honorário que você faz, para pedir o aumento do valor que foi fixado, normalmente a tabela do tribunal que ele segue, você explica o que você vai fazer, por isso que você está pedindo essa majoração? Sim, eu procuro explicar, sim, eu tenho ali, o que eu vou fazer? Vou fazer a leitura, vou fazer a análise, vou fazer a revisão, que é muito importante, então eu coloco tudo explicadinho ali, para que eles entendam que é importante, né? Eu coloco se o caso é complexo, se tem muita assinatura, às vezes vem um processo com 10 assinaturas, aí eu já coloco ali, né? Eu já explico para o juiz, olha, são 10 contratos, são 10 assinaturas que eu vou ter que analisar, entendeu? Nossa, show, show. Nossa, show, show.